Para demonstrar a melhor forma de escolher peixe, não tinha lugar mais ideal aqui em Belo Horizonte do que o bairro Bonfim, a conhecida Praça do Peixe, tem várias peixarias aqui na região. Inclusive, é bom para se fazer pesquisa, né? Com certeza. A demanda do pescado nesse momento da Semana Santa, ela sobe em torno de 80% dos demais períodos do ano e é muito importante a pesquisa nesse momento. Você vai num estabelecimento, vai no outro, faz aquela pechincha e agora a gente vai caminhar, entrar numa boa peixaria para demonstrar para vocês as características que devem ser observadas na hora de fazer a compra. Bom, são seis itens que a Vanessa estava aqui me contando que precisam ser observados na hora de escolher o peixe. Olho, pele, escama, branquias, o odor e, claro, também o ambiente da peixaria, né? Ambiente, por exemplo, o que tem que ser observado? Bom, o ambiente deve ser observado a ausência de insetos, é muito importante o estabelecimento no geral, a higiene do estabelecimento e também o uniforme dos atendentes, o bom atendimento e, principalmente, a camada de gelo que deve ser bem espessa em torno de todo o pescado fresco. E, Vanessa, aqui eu estou vendo que tem várias espécies diferentes. Quais são as mais consumidas aqui em Minas? Bom, a mais consumida em Minas e em todo o Brasil é a tilápia, né? Que nós temos uma grande produção assistida pela Ematerra em todo o estado de Minas. Aqui nós temos o tambaqui, que também é de cativeiro, o surubim. Então, vamos lá, ponto a ponto, nas características do animal. O que a gente tem que observar? Bom, os olhos do pescado devem estar salientes e brilhantes. Não devem aparecer manchas ao redor, nem devem estar opacos. A pele e as escamas devem estar aderidas ao corpo, sem manchas. A cor deve ser característica de cada espécie. E a carne dele deve estar bem aderida também e com bastante elasticidade. Você deve apertar, solicitar um atendente da peixaria, do estabelecimento, que aperte. E se ele não voltar dentro de poucos minutos, pode ser que esse peixe não esteja fresco o suficiente. Bom, as guerras devem estar de rosa a um vermelho intenso, brilhantes e bem afixadas. Também o odor deve ser característico da espécie, né? O peixe não deve ter cheiro de peixe, um cheiro forte. Ele deve ter um cheiro suave e bem característica de cada espécie. Bom, mas a gente sabe que muita gente vai acabar optando pelo congelado, até pela oferta, nem sempre tem um fresquinho próximo de casa. E o que tem que observar nessa hora? Bom, é muito importante a gente observar os selos de inspeção. Nesse caso, o filé de tilápia está devidamente inspecionado aqui pelo Instituto Mineiro de Agropecuária do Estado de Minas Gerais. Mas temos também outros selos. e é importante a refrigeração estar de acordo com o indicado na embalagem e a própria cor do pescado deve ser bem característico, não deve conter manchas. É importante também observar que não tenha água líquida dentro da embalagem ou excesso de gelo fora do pescado ou até mesmo cobrindo o pescado. Porque pode ser sinal que tenha sido descongelado e congelado novamente. Bom, independente dessa tradição da Páscoa, o importante é consumir pescado o ano todo, porque todos nós sabemos que faz bem para a saúde. A gente até ensaiou um finalzinho aqui para ficar bonitinho. Seja fresco ou congelado, consuma pescado.